Povo brasileiro, vivemos um momento muito delicado da nossa história. Em que milhões de pessoas têm ido para as ruas para se manifestar. Para pedir por transparência, liberdade. Para clamar pelo direito de contestar, protestar, opinar, investigar, desconfiar. E infelizmente a grande mídia, os principais veículos de comunicação, não estão divulgando ou divulgando muito pouco. E até deturpando os acontecimentos, parece uma tentativa de desacreditar o movimento e os seus participantes. Um movimento popular, sem liderança, organizado pelo próprio povo, desesperado, com autoridades que estão cerceando a liberdade de todos. E além de não mostrarem o tamanho gigantesco de toda essa mobilização que está sendo feita pelo Brasil. Ainda se referem aos nossos atos como antidemocráticos e criminosos. Não se deixe enganar. Numa democracia não é crime ter dúvidas. Numa democracia não é crime questionar. Numa democracia não é crime avaliar indícios e suspeitar de resultados. Em uma democracia não é crime pedir esclarecimentos. Em uma democracia não é crime se expressar. Todas essas coisas são crimes em regimes totalitários, em ditaduras. Mas em uma democracia não. E nós somos uma democracia. Você tem a liberdade de se manifestar se quiser. Para ir para as ruas, se quiser. Muitas coisas foram conquistadas em nosso país dessa forma. Talvez você não saiba o que está acontecendo no Brasil nessas mobilizações. Porque lamentavelmente os veículos de informação decidiram que você não precisa ver. Mas saiba que em todas elas não há depredações. Não há vandalismo. Não há baderna ou desordem. Apenas famílias. Tem criança brincando. Idosos orando. Há voluntários doando mantimentos. Outros voluntários servindo refeições. Há multidões cantando o hino nacional. Declarando amor à pátria. Pedindo socorro. Clamando. Por favor, nos escutem. Nos escutem. Nos escutem. Nos escutem. Nos escutem. Não tenha medo de se manifestar se você quiser. E caso você vá, há quatro pautas principais que nós estamos suplicando. Primeiro, queremos que o mundo inteiro saiba que aqui no Brasil, um dos poderes, subjugou todos os outros. Segundo, queremos transparência num processo eleitoral turvo, no qual a própria justiça eleitoral é suspeita de parcialidade. Terceiro, queremos que os nossos deputados, senadores, se manifestem. Por favor, não nos ignorem. Somos milhões nas ruas do Brasil. E quarto, grande mídia, emissoras de televisão, mostrem para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo aqui. Somos milhões que queremos respostas. Somos milhões que queremos esclarecimentos. Censura e calar quem está apenas pedindo para ser ouvido, não está certo. E você sabe disso. Por favor, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude. Nos ajudem. Nos ajudem.